O meu convidado do próximo programa está sempre com a cabeça cheia de ideias. E tenho algumas ideias para ti, Chacal, para o próximo episódio. Justamente. Mas você será o meu bom amigo, não? É, este amigo, claro, então. Além disso, você aceita-se um bom desafio. Tenho a certeza que vais aceitar este. No próximo episódio, Chacal vai tentar tornar algumas das minhas ideias em algo comestível. E eu acho que eventualmente dirá que conseguir. Ou não. Os Amigos do Chef. Segunda temporada. Na próxima Quinta Fora, no Casa e Cozinha.